E aí galera, beleza? Aqui é o Artvay, esteja no vídeo só pra mais um vídeo que foi no jogo de hoje. Hoje eu trouxe a Munkase, Munkase Guerreirinha. Não teve nem como escolher um... Ai, meu Deus, só tem um mapa. Só tem um mapa. Galera, a Steam tá bugada e a gente só consegue jogar a Steam Online. Tipo, a gente tem que achar um ao outro nas batalhas da internet pra poder lutar. Tipo, a Munkase que nem morreu agora, entendeu? Eu queria testar. Testar o quê? O jogo? Exato, que faz tempo que eu não jogo. Não, se você pensar assim, você faz... É no G que pula? É no... É no G. Tipo, agora. Acho que doido. Nossa, galera. Se a Munkase ganhar isso aqui. Faz tempo que você não joga também? É, faz tempo. Mas, né? Nossa, você não vai ganhar. Você é meu. Ai, droga, eu ia pegar o arco de volta. Nossa, mas você nem brinca com o que você ganha. Quer ver que desafado? Olha aí. Nossa, peguei o arco também. Falou? Ih! Falou? Mano do céu. Nossa, imagina você pula... Ah não, a Munkase. Ô, galera, a Munkase vai ganhar esse aqui. Eu não sei por quê. Eu acho que é porque eu tô no notebook. É porque faz tempo que você não joga, né? Não, a Wi-Fi menos tem que você, eu acho. É verdade. Faz sentido. Galera, a Munkase... Não, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Não vai mesmo, não. Não vai ganhar. Um esquilo! Galera, a Munkase vai ganhar. Tu viu o esquilinho fofinho? Calma aí. Tô nervoso aqui. Ah, esquilinho fofinho! Mano do céu! Não! Não! Tu viu o esquilinho fofinho, não? Eu vi, Marluisa, calma a mão, cara. O esquilinho fofinho! Aí, eu peguei... Nossa, no finalzinho do jogo. Jatinho, você tá nervoso? Tô nervoso porque eu tô sem espada agora. Mas por que você tá nervoso, meu amigo? Aí, eu falo. Olha. Galera, a Munkase quase ganhou. Faltou uma batalha. Nossa, mas você não cortou em 25 pedaços. Óbvio. Nossa, mas esse golpe foi... Fui grudada ali na parede. Foi um golpe grudada na parede. Uiá! Pó! Galera, eu vou perder. Eu sou um espadachim, bebê! Não, 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 não! Eu perdi pra Munkase. Eu sou um espadachim! Checabin, checabin, checabum, bumbum, bumbum! Eu ganhei a primeira vez! Checabin, checabin, checabum, bumbum, bumbum! Eu acho que é a segunda. Yeah! Eu vou dar descompaguardar que eu tô lagado. Tá, não. Tô com 22 FPS. Roda no jogo. Não, não tá lagado, não. Tudo bem. Nossa, eu caí no ranking geral do jogo, mano. Eu tô em 500 e 10. Eu fui pra 490 e pouco, Munkase. Eu tô melhor. Cai comigo aí pra ver se você vai ter sorte. Buscando. Não, busca aí. Bom, tá lag de novo. Dessa vez eu não vou deixar passar, tá, galera? A gente se mata no meio mapa. No meio mapa, no meio mapa. A gente tá decidido a viver nesse mapa. Pra decidir que é o melhor guerreiro de todos. Pera aí, quem sou eu? Se eu da esquerda. Hum, bem cenário. Ai, meu Deus, pera, mas... Pera aí! Calma! Ah, tô clicando no botão errado, Jesus! Oi, Jotinha! Oi, Marinha! Mas tem que pegar a faca! Eu peguei, mas você jogou também! Quero ela! Ai, ai, meu... Ipa! Oi, Jotinha! Tuche! Galera! Esse pai é do Don Quixote! Quem é Don Quixote, mano? Que Don Quixote? Mosqueteiro, mano! O Don Quixote aqui, esse pai é minha. E é meu primo. Teu primo, Kiko. Don Quixote tem 500 anos. O Don Quixote, tá? Galera, ó, tá lagando pra mim. O Don Quixinho. O meu irmãozinho. E o Jotinha. Errou a espadinha. Eu não vou perder de novo. Não vai não. Eu tenho fé em você. Obrigado. Quando a Monquês começa a depositar fé em alguém, é porque eu vou perder. Não me tira, Monquês, depositando de mim. Não vou depositar toda a vida. Opa! O que você falou? Nossa, por que eu vou de cara no Don Quixote? Não compreendo. Eu pulei! Pulou, pulou. Aqui é ruim que não dá pra ver a flecha. Nossa senhora. Camuflado nos arbustos. Meu nome é Monquês, e eu morri. Meu nome é Monquês, e eu morri. E Jotinha? Eu não tô nem aí. Chacapum, bebê! Não, galera. Eu tô passando agora. Tô todo mundo concentrado porque eu tô lagado. Ah, você? Eu ia cair igual a bosta. Ah, por que você atirou ali no nada, Jotinha? Com medo da minha amiga, né? Ah, é? Agora você ganha. Acho que agora você ganha. Tá indo bem de arco, hein, Jota? Tô, tô bem, tô bem. Eu tô treinando, galera. Quem não sabe o que é o... Campeonato, então! Fala. Puxei, olha aí. Puxei. Você fala por mim agora também? É, exato. É, não tá... O que importa é competir. Isso aí. O que importa é sair correndo, deixar a espada e o cara pra trás. Ih, não, não, não. Caminhado, caminhado, caminhado. Vem cá, Jotinha! Caminhado, caminhado. Vem cá! Eita, tem a porta fechada. Nossa, eu cuspi, Natal. Boa. Au! Nossa, eu vou ganhar essa. Não! Tuxei! Nossa, é desse mato, não dá pra saber quem ganhou, né? Sábado depois. Opa, tuxei, hein. Você só vê o sangue no chão, hein. Tuxei, hein. Tuxei, hein. Tuxei. Nossa, na minha cara eu tuxei. Tuxei, tuxei, tuxei. Noooo! Não, não, mas eu não vi onde que tava a flecha. Esse é o plano. Nossa, eu que dei uma cambalhota ali antes de soltar a flecha. Tá certo. Nossa. Até saltei pra ver essa flecha pegar mesmo. Falou, 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 falou. Nossa, se aquilo ali pega... Não, não, é porque eu não agachi, mano. Ai. É, eu tive um problema técnico. Ah, eu sou o técnico. Boa. Droga. Olha o esquilinho. Viu ele? Batalha de flecha. Batalha de flecha. Ai. A batalha que ela invulgou, ela perdeu. Não, não, não. Mas você não fez nada, seu... Eu só fiquei. Eu fiz uma pressão psicológica. Você sabe o que é isso? Ela para. Não sei mesmo, tá? Ai, galera. O que aconteceu? Eu sou a Jiu-Jitsu. Ela tá treinando. Você treina onde? Eu não treino. Que cagada. Oi, amor. Oi, Jatinha. Vamos para uma batalha justa no meio do arbusto. Quem sou eu? Eu pensei que era você. O que é? Mas como é que você... Faz 10 minutos que ele tá aqui. E você se confundiu ainda? Ah, não. Você não vai jogar com a porta fechada. Opa. Posso falar perto dessa vez, hein? Corre, corre, corre. Corre, corre. Não tô afim, não. Tô com preguiça hoje. Não, então tô trocando. Hoje, né? Nossa. Mas que que é isso? Mas que jogada foi essa? Eu desviei por baixo e peguei a espada. E ainda dou uma aqui. Opa, pera aí, desculpa. Deu uma aonde? Desculpa. Nossa, eu vou ganhar essa aqui, finalmente. Voidei. Me deu a espada aqui. Devolve a minha. Ela é minha. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Ai, nossa. Quase que eu peguei. Nossa, se jogou o ar, cara. Nossa. Eu vi, hein? Joguei o ar, vou jogar na sua cara lá. Eu vi, eu vi aqui. Não preciso nem da flecha. Não preciso nem da flecha. Opa, travou não. Travou não, travou não. Anda, anda. Anda, isso, moleque. Anda. Boa, garota. Anda. Droga, se tivesse gravado teria ganho. Teria não. Teria não. Teria empatado. Subi no rank. Recuperei meu rank. Na justiça, recuperei meu rank. Então aqui nos encontramos pro desempate. Um que é isso? Quem sou eu? Céu Vermelho. Ah, tá. E eu que colhe a cor, né? O pior é que eu estudei isso. Hum, é verdade. Você quer... Como que eles batalhar? Vamos batalhar assim. Quem matar primeiro, vem. Vem? Não. Mas na teoria tem que ganhar. Opa, toma esse chupo. Ah, eu tava no botão errado. Eu tava só pulando. Boa, boa. Não, não, não. Você não deu para. Nossa, foi o golpe bonito, hein? Preciso elogiar o seu golpe aí. Foi? Não, obrigada. Você não sabe o que você fez, mas você fez um golpe legal. Eu sabia exatamente o que eu tava fazendo. Não, não. Você fez um golpe legal mesmo que você não sabia. Não faço nem ideia do que você fez. Valeu. Agora o quadro flecha dá uma avançada legal, né? Oi? O quadro flecha dá uma avançada legal. É. Travou, mas foi mal. Ah, travou. Tenho travado, né? Olha aqui, ó. Travando aqui, ó. A gente tá empatado? Não sei. Nossa, botei a cabeça no teu pé. Falou. Pisa. Opa, vai pra trás. O jogo tá travando. Eu tô tipo em câmera lenta. Joga aí. Pra mim também. Pra mim também tá assim. Quer falar não? Pra trás. Venha pro duelo. Não fuja da luta. Tô indo, tô indo, tô indo. Aqui agora. Agora vai. Agora tu quer a luta? Eu não quero a luta agora não. Nossa, mas eu vi que nem um Super Saiyan. Ai. Ai. Ai, a flecha, a flecha, a flecha. Uh, 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 uh. Ah, ainda apareceu na frente. Mereci ganhar, mereci ganhar. Mereci ganhar. Mereci ganhar. Com esse salto, salto de flecha, meu amigo. Como é que... Ó, desvia aqui agora. Não, não, não... Aqui, sai! Não, não, não... Opa! Aí, boa! Desculpou, desculpou, desculpou. Foi apenas um golpe meu que está... Don't shot, don't shot! O cara tem que... Não... Nossa! Mukei estratégia! Esqueci de pegar minha espada! Toma! É agora, hein? Ih, ó! É não, é não. É óbvio que eu vou correr. Eu vou correr. Eu posso correr também. Ai! Você vai correr por onde? Você entrou por cima. É, na verdade. Tipo agora. Ai. Você calculou errado? Venha pra luta! Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ih, rapaz, tem uma espada aqui no chão. Era a minha. Era? Falou. Um. Nossa! Mas ficou muito pouco. Passou raspando ali. E aí, galera, depois do jogo com lag aí ninguém sabe quem era aqui, hein? Munkase ganhou. Eu ganhei um. Eu ganhei. Eu ganhei um novo item. Eu ganhei um novo item aqui. Eu ganhei um novo item. Ganhei não. Eu ganhei um novo item! Então é isso, galera. Valeu, beijos. E até mais. Fui!